É no baile da 17 que elas querem encostar É só menino chefe, tipo toma ladaca Ela tá louca de bala, ela tá louca de bala Menina safada, hoje não vai se acabar na vara Menina safada, hoje tu vai se acabar na vara Ela tomou água pra fritar, amenizar A brisa da bala, mas ela tende a embotar Então hoje tu vai, na 17 vai fritar Hoje tu vai, tu vai, na 17 vai fritar É no baile da 17 que elas querem encostar É só menino chefe, tipo toma ladaca Ela tá louca de bala, ela tá louca de bala Menina safada, hoje tu vai se acabar na vara Menina safada, hoje tu vai se acabar na vara Ela tomou água pra fritar, amenizar A brisa da bala, mas ela tende a embotar Então hoje tu vai, na 17 vai fritar É no baile da 17 que elas querem encostar É só menino chefe, tipo toma ladaca Ela tá louca de bala, ela tá louca de bala Menina safada, hoje tu vai se acabar na vara Menina safada, hoje tu vai se acabar na vara Ela tomou água pra fritar, amenizar A brisa da bala, mas ela tende a embotar Então hoje tu vai, na 17 vai fritar Hoje tu vai, na 17 vai fritar